Olá pessoal, bem-vindo ao canal Carro Elétrico, aqui quem fala é o Paulo Rafael. Hoje eu vou mostrar para vocês os modelos de carregadores portátil universal para carro elétrico. Venham ver. Nós temos aqui três modelos, sendo o primeiro modelo aqui o de fábrica do Kao Chery Car, certo? Ele é três pinos, ou seja, com aterramento aqui de fábrica, tipo 2, conector e não tem corrente ajustável, é o de fábrica. E só lembrando, a sua infraestrutura tem que ter aterramento obrigatório para esse tipo de carregador de fábrica. Então, naqueles locais onde você não consegue, não tem aterramento, que é 99% das residências brasileiras, você tem que utilizar outro modelo, que consegue carregar sem aterramento. E aqui nós temos o primeiro modelo. Também aqui, tomada de 20 amperes, corrente ajustável, aqui tem o A de ajustável. E no outro também é possível ajustar essa amperagem de 8 amperes, 10 amperes, 13 amperes e 16 amperes. Aqui nessa tomada você consegue conectar um adaptador simples de tomada, de 20 para 10 amperes. Então vem aqui, uso, aqui e pronto, 10 amperes. Basta conectar na tomada. E no outro aqui a mesma coisa, 20 amperes você conecta para 10 amperes. Então, ou seja, nesses modelos aqui, universal, de dois pinos, você consegue carregar em qualquer tomada, qualquer residência brasileira, sem o aterramento, porque essa é uma questão de segurança, o aterramento para os carros. E no próximo vídeo eu vou mostrar a você como que é esse procedimento. Olá pessoal, estou com o segundo tipo de carregador aqui. Olha só, aqui ó, ligado, conectado, status e falha, certo? Desta marca, 20 amperes. E as características dele. Olha só, mostramos aqui as características. Voltagem, ele é bivolt, olha só, de 85 a 164 volts, até 16 amperes. E os dados dele, certo? Olha só, pessoal, ele é 20 amperes e adaptador comum de 10 amperes. Vou conectar. Ó, conectei aqui, certo? Vou ligar aqui na saída de 20 amperes. Pronto. Conectei, e aqui agora, olha só, ligou, ele está ajustado para 13 amperes, o carregador. Olha só, zero, porque ainda não conectei ali, capo tipo 2. Certo? Vou conectar. A gente está ajustado para 13 amperes. Vou conectar. Aqui. Pronto, conectado. Agora vamos ver aqui. Ó, está piscando. E, pronto, está piscando. E agora, ó, charge. E carregando. Olha só. Está recebendo 11.5 amperes a 202 volts. Ó, 0.01 quilowatts. E está carregando. E aqui, essa operagem, ela é ajustada. Ok? Vou mostrar o ajuste. Para fazer o ajuste, eu tenho que tirar, né? Não pode estar conectado. Tirei. Vamos aqui no carregador. E, olha só. Apertei. Foi para 16 amperes. Residencial não é recomendado, 16 amperes. Vou mudar de novo. 8 amperes é o recomendado 8. 10. Algumas residências é aceita. E, acima, tem que ser uma infraestrutura melhor. A de 13 e 16 amperes. Ok? Ela é ajustada, essa operagem. Ok? Vou deixar aqui uma operagem menor. Vou deixar em 10 amperes. E vou colocar para carregar. Vou pegar o cabo. Vou conectar. Vou conectar. Está aqui. Pronto. Conectou. Agora vamos ver aqui. Está piscando. E carregando. Está piscando. Conectado. Está 9.2 amperes. E 208 volts. Carregando. Estes modelos são somente de 2 pinos. Estes modelos são somente de 2 pinos. Eles não exigem um aterramento. Igual vem o de fábrica do carro de 3 pinos. Já foi entregue. Já foi entregue 0.01 kilowatts. Carregador. E o motor. Estes modelos são somente de 2 pinos. Escola, 20 amperes, olha só, comparado com o outro, nós temos aqui, ó, em comparação, 20 e 10 amperes, certo? Aqui atrás, nós temos as características dele, certo? E as especificações, ó, input, entrada de 90 a 264 volts, ou seja, ele é um bivolt, né? Funciona em 110 e 220 volts, carrega de 8, 10 e 16 amperes, ok? E, nele, esse é o tipo 2, são 7 pinos, carregador tipo 2, o cabo já está enrolado, né? Nesse caso, ele tem de 10, é o de 10 metros, 5 metros e 3 metros. Usando uma tomada comum, de 10 a 12 amperes, ó, a operagem dele, tipo mais fino, a bitola, 10 a 12 amperes, e vou ligar aqui na tomada. Aqui, no caso, é a minha extensão. Estou utilizando uma extensão, ali, que vai chegar até no carro. Olha só, a extensão, e vai chegar até lá na frente onde está o carro. E com o carregador, vou conectar ele na extensão, olha só. Vou conectar, conectei e ligou o equipamento, ó, funcionando, charger, carregando. Aqui, no caso, é configurável, eu posso alterar onde está 13 amperes para... Ó, aperto, foi para 16 amperes, 8 amperes, 10 amperes, 13 amperes e, de acordo com a sua infraestrutura, né? Residencial, geralmente de 10 a 13 amperes. Ok? Agora, vou conectar o cabo T2. Aqui, cabo T2, vou conectar aqui na entrada. Pronto. Conectei e vamos ver aqui como que está a carga. Olha só. Carregando. E ali os amperes, vou aproximar. Olha só, 12 amperes está jogando. 2.5, ó, já são 19, 20 segundos de carga. E as cargas entregas aqui em cima, nós temos a carga entrega, ó. 0.12, 0.0014 amperes e está a 2.6 kW. Carregando aí, normalmente, numa tomada comum residencial. No caso aqui, eu estou utilizando uma extensão, que também é possível. Ó, funcionando. Charger, está piscando, não tem falha. Está piscando, ó, carregando. E vamos ver no carro. Vou ligar o carro, aqui é o K.O. Chery Car. Pronto, apertei aqui. Está ligando a multimídia. Vou apertar aqui para ver a bateria. Apertei. Vamos observar aí a recarga, ó. Já subiu 0.1. 59.7, 59.8. Ele está carregando aí no entorno de 12 amperes. E ele demora assim mesmo, né? Porque a carga é lenta. Está lá 2.6 a 3 kW no entorno disso. Chega até 3.5 kW, dependendo da sua infraestrutura. Certo? Ó, subiu agora 59.9 km. E está carregando. Funcionando normalmente. A 60 está aumentando a autonomia do carro. Ok? É isso aí. Carregador universal para carro elétrico. Tomada de dois pinos. Então aí, após 11 horas e 50 minutos. Aí, ó. Carregou totalmente, 100%. Aí. A 13 amperes. Bateria de 30 kW. Kawa Chery Car. Olá, pessoal. Então aí, ó. Depois de 8 horas de carregamento. Olha aqui. O carregador universal. Para carro elétrico. Certo? Aqui. É o tipo 2. Aqui eu enrolei para não ficar solto. E... Está aqui, ó. Carregador. Bivolt. Aqui ele está com adaptador, né? Porque ele é 20 amperes e as tomadas como são de 10. E... Olha só. Aqui, ó. Carregando. Perfeitamente. Está piscando aí o charge. E... Eu ajustei a 13 amperes. Mas ele está recebendo 11, né? Em torno de 11. 11.5 amperes, ó. Que corresponde aí a 2.4 kW. Ó. Depois de 8 horas e 2 minutos. Foi entregue para o carro. 21.5 kW. 21.27 kW. Aí, ó. Funcionou normalmente. Tomada de 2 pinos. Vou tirar aqui agora. Olha só. Vou tirar. Corrente alternada. Está aí, ó. Sete pinos. E... Olha só. Aqui, ó. Parou de carregar. Está aí. Beleza. Esse valor aqui é ajustável. Em 8, 10, 13 e 16 amperes. E aqui, tomada comum. Tomada comum. O adaptador. De 10, 12 amperes. O fino. O comum residencial aqui brasileiro. E... Vou guardar aqui. Olha só. E o de 20 amperes. Dois pinos. Funciona aí em qualquer lugar. Basta colocar... Um... Adaptador. Vendo aí, ó. A diferença, né? Da bitola. Uma é grossa. E a outra... Fina. Bem-vindo, pessoal. Então, aqui, ó. Mais uma recarga. Com Kaosha Ricard. Estou aqui com o carregador. Olha só. De 20 para... 10 amperes. Aqui, ó. Já terminou a carga. Ó. Ele parou de piscar. Aqui. E olha só. 9 horas e 33 minutos. Entregou para o carro 25,41 kW. E aí, mais uma recarga. Ficou a noite toda carregando. Cabo e... Vou tirar agora. Tirei. Tá aí. Deixar aqui. E olha lá. Agora ele zigou ali, ó. Agora não está ligado ali o charge. Lá. Zerou. O equipamento. Vou tirar. Olha só. Tomador comum. Aqui. De 10, 12 amperes. E o adaptador. De 20 para 10. É só dois pinos, né? Dá para você usar sem aterramento. Em qualquer lugar. Bem-vindo, pessoal. Estou aqui mais uma recarga. Vou acabar de voltar de viagem. Cheguei com 20 e poucos por cento da bateria do carro. Olha só. Estou aqui com o carregador universal. Dois pinos. Está se carregando. Está piscando aí. E olha só. Já foram 43 minutos. Está carregando a 2.5 kW. Eu ajustei a 13 amperes, mas ele está recebendo ali 12.5 amperes, né? Fica no entorno disso, 11 a 12. Você pode regular em 8, 10, 13 e 16 amperes. Mas não é recomendado na estrutura residencial acima de 13, né? Entre 10 e 13. Porque aqui mesmo que o cabo é grosso, observem isso. É grosso. Mas a sua estrutura residencial tem que ser adequada, né? Então não basta aqui o cabo, né? A sua fiação interna também tem que ser resistente. Está aqui, ó. Carregando. Aqui no calocho e recar. Corrente alternada tipo 2. Todo carregador, ele vem desde aqui do carregador. Passando aqui nesse caso, eu uso de 10 metros, né? Porque cada hora eu estou em um lugar diferente. Tem de 3, 5, 10 metros. E vem aqui até ali. Tomada, né? Tem um adaptador ali de 20 para... Aqui, ó. Tem um adaptador. De 20 para 10 amperes que ele conecta aqui. E eu estou usando uma extensão. No caso, não tem tomada próxima aqui. Vou mostrar para vocês. Olha só. Estou aqui. No corredor da garagem. Certo? Vou virar aqui. Então aqui, pessoal. Estou no corredor da garagem. Olha só. Até lá no fundo. Olha só. Como é que está a aviação. Está aqui, ó. Carregando. O cabo. O carregador. Ali. A extensão ali. Está carregando. E vai até... Lá no fundo. Olha só. Vai ali até. E o passando. Chega. Passando. Olha aí, ó. Fiquei a 30 metros esse cabo. Ele é grosso. Até chegar aqui, ó. Olha aí, ó. Está aqui. Até chegar na tomada. E eu já carreguei várias vezes. Igual eu já mostrei nos diversos vídeos. Está aí, ó. Olha só. E o corredor. Aí é um pouco mais de 11 horas. 11 horas e pouco ele dá a carga completa. E eu. Está aqui o fio. Até chegar no carro lá na frente. É isso aí, pessoal. Esse é o carregador universal dois pinos, né? Esse ele não tem aterramento. Olha só. Está aí, ó. É o que eu recomendo aí. Quando você precisa utilizar em vários locais. Diferente. Olha só. Ele já tem 46 minutos. De carga. Já entregou 1.893 kW. E está 11 amperes agora, ó. E 196 volts. 48 graus. E esse tipo de carregador, ele mostra esse painel, né? Tem uns outros carregadores mais baratos. Ele mostra. Não tem esse painel, né? Só tem esse ajuste aqui configurável, né? Você configura aqui 8, 10, 13, 16 amperes. E essas luzes, né? Esse daqui, ele tem esse painel. Porque ele é um pouquinho mais caro. A diferença basicamente é essa. Beleza? Até a próxima, pessoal. Obrigado. Olá, pessoal. Continuando. Então, aqui, ó. Já amanheceu. Tá aqui o cabo. Eu uso uma extensão de 30 metros. Porque é bem longe da tomada. E ali é outra residência. Então, tá lá. Aqui, ó. Abrir aqui. Ali. Olha só. Bem comprido. Também funciona do mesmo jeito. A estação. Carregamento aqui. Olha só. Aqui, ó. E vamos ver. Aqui, no caso, ele é curto, né? Eu uso uma extensão para chegar até o fundo. Tá um pouco mais compridinho assim, né? Ali. E, olha só. Pronto. Parou de piscar. Tá carregado. Olha só. Olha só. Ah, esse tempo aqui, ele tá uma hora a mais. Porque acabou a energia. Aí ele zera, né? Nessas 10 horas e 8. Na verdade, foi 11 horas e pouco. Porque depois de uma hora de carga, ele... Deu essa queda de energia aqui na região, ó. Olha só. 26 kW se entregue. E um pouco mais de 11 horas, né? Porque ele perdeu só uma hora aí de tempo aí. Mas tá aí, ó. Funcionando, beleza. Carregamento, ó. Vou tirar aqui agora. Vou tirar. Ó. Tirei. Carregador tipo 2. Tal. E ele zera aqui, ó. Quando você tira. Ou quando acaba a energia, né? Ele zera. Olá, pessoal. Então, agora eu vou mostrar aqui no carregador universal portátil. Ele está ajustado a 13. Dessa vez eu vou carregar a 8 amperes. Tá aí, ó. 8 amperes. Vamos ver... Que carga aqui... Quanto tempo nós vamos carregar a 8 amperes. Se vão ligar... Se vão ligar... Aqui... O fio todo desenrolado... E... Tipo 2... Vou tirar aqui... E... Vou carregar... Vou carregar... Pronto... E agora... Está piscando... Está aí piscando... Vamos ver... Que carga que estamos, ó... 1.7... 1.5 kW. Se eu aumentar a amperagem... Para 10.3 amperes... Ele vai para 2.2... 2.2... 2.5 amperes... Ele vai um pouco mais lento, né? É, mas no final... Vamos ver quanto tempo que... Vai gastar... A última vez que eu carreguei 10 em... 13 amperes... 10 e 13 amperes... Foi em torno de 11 horas... Né? E ele está recebendo aqui, ó... 8.17 amperes... Ele limitou a... 8. Já tem... 50 segundos... 52... Já foi entregue... 0.0... 23 kW... Está carregando... Vamos ver aqui no final... A bateria do carro... Vou mostrar para vocês agora... Então... A bateria do carro está na reserva... Aqui... 20... 21%... 62.5... É 60 km quando ele entra na reserva... E vamos ver amanhã... Se ele conseguiu entregar... 100%... Da bateria... Ó... Está vendo que ele é bem lento... Subiu... 0.1 km... Daqui a pouco ele vai subir um pouco mais... Eu acredito que vai ser de 12 a 13 horas... Né? Vamos ver... Agora são... 20... 20 horas e 55 minutos... Amanhã nesse horário... Volta das 9 da manhã... Estou saindo de carro... Então vai dar aí 12 horas... Exato... Já subiu 62.8... E é isso aí... É pessoal... Já está quase completando... 12 horas... Gasta muito mais tempo... Carregar a 10 ou a 13 mesmo... É isso aí... Só queria mostrar essa questão... É isso aí... É isso aí... É isso aí... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto